Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de God of War 3. E vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente veio até aqui a Forja, né? Olha só que maravilha, viemos aqui e falamos com o Hephaesto. Ele falou algumas coisas, eu acho que eu nem traduzi as coisas que ele falou, mas basicamente o Coirtus pediu ajuda pra ele e ele não deu nenhuma ajuda. É basicamente isso. Então, vamos seguir desse ponto mesmo. Puxamos aqui a alavanca, abriu a passagem lá pra baixo. Tem vários pontos aqui que a gente acessa. Que, bem, a gente vai poder acessar ainda. Tem ali no fundo, tem aqui nessa água aqui, quando a gente puder nadar. Ainda a gente não pode porque o Coirtus perdeu essa habilidade do segundo pro terceiro jogo. Tem baú escondido aqui em algum lugar, pelo que eu me lembro. Olha só aqui. Eu pensei que era só... Bem... Tá valendo. Pensei que era só com um item e tal. Lá do... Que a gente vai pegar, mas não. Talvez tenha também, não sei. Mas, vamos lá. Aqui já foi tudo. Aqui vai ter ainda. Ali pra cima tem... Bem, é mais pra frente também. Eu diria até que é um ponto bem polêmico do jogo. Mais pra frente a gente vai ver. E vamos lá. Vamos seguir pra cá. Esse vídeo, eu acredito que não vai ser tão longo igual o último, né? Tomara que eu não tenha os mesmos problemas que a gente teve no último vídeo. Com a placa de captura. E vamos pegando também muita experiência. Ih, aqui lá vem. Vamos nos concentrar. Nesse momento. Deixa eu só ver quais ataques eu tenho. Esse cara aqui vai aparecer com toda certeza. Esse também, porque ele não está posicionado. Ih, eu acho que todos, hein? Ok. Vamos lá. Um de cada vez. Senão vai ser difícil. Se bem que tem quatro, né? Tá bem, vai aparecer. Será que vai dar tempo de virar tudo isso aqui? Não estou botando fé. Aqui, parou? Ele não vai travar? Ué, mas... Peraí, tem coisa pra lá também. Que estranho. Os cães selvagens? Peraí. Vamos com esse daqui. Caramba. Deixa eu ver a animação. Ah, não deu. A animação é pra matar com hit. Não é pra pegar hit pra chutar. Eu acho que tá sim, porque... Ah, não. É, eu já dei muito dano naqueles outros. Então foi desse jeito. Peraí, vamos... Acabou? Cara, tem um lugar ali, hein? Olha ali. Só que eu não sei se... Bem, vamos ver aqui primeiro qual que é. Qual que é daqui. Porque tá parecendo que aqui que é um lugar bônus. É, eu não lembro. R1. É. É, aparentemente aqui que é o lugar bônus. E tem um lugar ali pra cima. Eu não me lembro. Eu não me lembro desse trecho. Talvez seja só isso mesmo. Bem, tomara que seja. Vambora. Cara, eu tô jogando... Eu tô quase terminando o Bayonetta 1. E pra quem procura um excelente hack and slash, pra quem gosta desse gênero de jogo, fica aqui a minha recomendação de Bayonetta. Excelente. Eu acho até que o Bayonetta, ele é... Como é que você diz? Um pouco mais rápido do que o God of War, em relação aos combos e tal. E até o jogo... É, tá certo que eu tô jogando no... É, eu não sei se... Talvez rode a 60 quadros no Wii U. Eu não tenho certeza. Mas... Mas... Eu achei ele bem mais rápido do que o God of War. E também, em relação aos combos. Ele tem muito mais combinações de combos. Então, é um excelente jogo. Pode ser que futuramente eu faça uma série. Eu tô terminando o jogo. Vamos ver se vai ser da hora o final do jogo. A história, pelo menos, é interessante. E... Vamos ver se rola mais pra frente. O God of War... O Bayonetta 1, né? O 2, eu ainda não joguei. Kratos? Como você sabe de mim? Você é o Espada de Sparta. Todo mundo sabe quem você é. Todo mundo está medo de você. Há razões para isso. Eu não estou medo de você. É bom que você não está medo, filho. O medo é um grande descanso. Eu não sou um filho, Kratos. Não importa o que você é. Minhas preocupações estão em outro lugar. Kratos, por favor. Eu preciso que você me libera. A quest para a liberdade também está em frente. Eu não posso te ajudar. Ok. A gente recuperou a lâmina do Olimpo. E a gente pode usar, apertando aqui, a fúria, né? E fica dessa maneira. Fica meio que sinistro, Kratos. E a gente vai matando geral. A fúria desse jogo, então, está relacionada com a lâmina do Olimpo. E a gente já matou metade da galera. E assim vai. Realizando assim. Vai ganhar mais coisa. Beleza. Apareceu ali um... Como é que fala? Um personagem muito importante. Mais para frente a gente vai aprender mais sobre este personagem. Ele perguntou ali se... Se ela tinha medo dele. Ou melhor, se ele tinha... Não. É isso mesmo. Ela falou que ela não tinha medo dele. Conhecia ele e tal. E assim. E assim vai. Você tem vida? Você tem vida. Vamos finalizar o tromba assim. Qualquer coisa, se eu ficar sem vida, eu volto e pego. Porque tem uma caixa lá para cima, né? Aparentemente a gente está com tudo. Isso. Vamos lá. A gente tem que fazer a volta aqui. Aqui porque agora a gente pode passar por aquele lugar. Já que a gente já tem o arco. Caramba. Esses caras spawnaram. Todo mundo spawnou de novo aqui. Filha da mãe. Aí, botou fogo nos dois. Caramba. Eu não sei o que é flash e o que é experiência. Aí. Double jump. Aqui tem vida, a gente não vai pegar. Bem, agora sim vem um bom desafio. Vamos ver. Vamos ver. Isso mesmo. Dois. Dois cães. Cães do inferno. Focar nesse daqui. Ah, olha aí. Opa. Mas espera aí. Isso aqui já apareceu. Causou muito dano. Foi uma cabeça de um. Tá, eu queria focar no outro, né meu amiguinho. Deixa eu usar um pouquinho de mana. Pra me defender também. Caramba. Lá vem. Eu vou ter que rebater. É esse aqui que eu quero causar dano. Aê, beleza. Mais uma cabeça. Beleza. Agora é só finalizar. Se eu atirar no certo. Vamos causar dano naquele ali rapidinho. Caramba, ele é muito rápido. Olha isso. Vamos ver no intervalo ou não? Aí a chance. Aí um foi. Pra ficar mais fácil de enfrentar um só. E a gente vai juntando a fúria igual todos os outros jogos, né? Vai causando dano no inimigo, quebrando a cana deles. Ok, não funcionou. Demorei muito. Errou. Agora vai. Quase que o Kwaito se joga, cara. Ele ficou ali no extremo da tela. Eita, vamos deslizar aí. Vamos desviar. Isso não vai dar não. Beleza. Até que não foi tão complicado assim. É só isso que tem aqui. Ih, rapaz. Nossa, que difícil, hein? De abrir essa porta. E aí, vida humana. Ih, já fechou. Ih, rapaz. Vamos usar esse maluco, né? Boa. Nossa, o cara subiu em cima da caixa. O cara é maluco. Fechou? Não, ainda tem mais. Aê. E agora, fechou? Agora fechou. Tem uma anotação aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, louco. Porta difícil de ser aberta. Ok. Eu me lembro dessa parte. Eu vou pegar vida. Mano, a gente... Deixa pra depois. Esse lugar aqui a gente não vai passar tantas vezes, não. Eu acho que é só uma vez mesmo. Essa árvore é toda... Eu não sei. Toda tenebrosa. É o Palácio de Hades. Bem-vindo, Spartan. Come in. Make yourself at home. This time, you won't be leaving. Ok. O design aqui desse lugar é muito... Como é que você diz? É muito impressionante. Pelo menos eu acho. Aqui já tem um esquema. Tem baú também. Orb. Deixa eu ver quanto a gente precisa. A gente precisa de 7 mil. Ok. Aqui tem vida. Vamos levar isso aqui pra cá. Provavelmente a gente vai usar. Eu me lembro do puzzle daqui. É meio... Sinistro. Nossa, mas tem um combo aí na cara. Momento pra usar... As flechas. Venha. Venha. Caramba, esses oponentes tiram vida, hein? Aí, beleza. Aqui a gente já ganha um pouquinho mais de experiência. Deixa eu ver pra cá. Aqui tem um ponto de save. Lugar pra gente quebrar. Pegar a experiência. Só isso. Só isso. Dá pra subir também aqui na árvore. Mas já já a gente faz isso. Vamos primeiro interagir com isso aqui. Como é que eu faço? Coloca esse aqui. Isso. Esse negócio é pro tempo, né? Ué, engraçado que não apareceu. Não apareceu não. Não fez o som do tempo e tal. Mas... O que mais aqui? Aqui vai abrir. Eu acho que é lá pra cima. Deu pra ver dois baús. Eu não sei se é de experiência aquele baú, viu? O verde? Aquele ali tá verde. Pula pra cá, Kratos. Aí. Ok. Isso é vida? Vamos ver. Não. Isso é experiência e coisa amarela que é fúria. Aí. Quase encheu tudo. Minotauros e cães. Vamos usar os cães pra... Bater nos minotauros. Se der certo. Lá vem. Caramba. Você quer que eu use agora? Pera aí, mulher. Pera aí que tá difícil. Pode ser que eu use. Ah é, até porque eu preciso recuperar a minha vida. Eu não sei onde foi pra... Olha onde está o outro minotauro. Eu consigo causar dano dele por aqui. Ou não, né? Que estranho. Deixa eu ver o final do meu combo. O final do combo eu consigo. Ah, mas... Que chato, né? Aí. Ok. Até que ele caiu bastante vida. Eu vou ter que pegar mana que não vai ser vida. Caramba, que tensão. Muitas orbs ainda. Vamos lá. Vamos lá que tem puzzle nesse lugar. Tem bastante puzzle. E alguns inimigos difíceis. Nossa. Ok. Bem dinâmica essa câmera. Aqui. Deixa eu ver aqui na frente. Tá. Não dá pra interagir. Queria interagir, mas não dá. Tem... Eu posso virar. Pera aí que tem coisa lá pro fundo. Esse lugar tem três andares. Eu acho que vai descer uma escada. Pelo que eu me lembre. Aqui tem uma escada. Ok. Com coisas bônus. Sempre é bom. Será que a gente já consegue deixar no nível 3 a espada? Ia ser legal, hein? Só isso aqui? Opa! Não! Tem um... Olha só. Será que é no capacete dele? Esse negócio? Talvez seja, viu? No capacete do Hades. Legal. O que mais? Algo do outro lado da sala? Não. Aparentemente não. Vamos ver do outro lado da sala agora. Se tem alguma coisa bônus. Provavelmente girando esse negócio que vai... Que vai aparecer. Tem mana e eu... Ah, não é mana. Cara, eu não sei o que é isso aqui. Deve ser de fúria, né? É, então eu acho que eu não vou abrir. Que fúria eu tenho de monte. Depois eu volto aqui e abro. Vamos ver o que vai aparecer. Bem, o bom é que eu vou gastar a fúria agora. Não tem nada. Vai descer então uma... Uma escada. Vamos girar isso aqui. Certo. Abriu as... As paradas ali. Aí tem um corpo. Ok, eu não estava aqui. Eu estava no esquema, viu? Está inscrito no pedestal. Ok. Sephony. A rainha do mundo inferior. Nossa, se eu não me engano é das... A história dela é relacionada... Desceu essa escada aqui? Não. Está relacionada às estações do... Eu não sei. Eu acho que explica as estações. Alguma coisa desse tipo. Eu não lembro muito bem da... Deixa eu ver. Eu tenho que interagir aqui de novo? Ué, como é que eu desci a escada? Puxou ela. Vai bater ali na mão dele. Ah, agora sim caiu. As escadas. Beleza. Eu não lembro que eu tinha que fazer isso. Bem, esse negócio de relógio que está acontecendo... Que está... Clicando. Opa. É dos... Dos esquemas ali do braço dele, né? Eu vou ter que ativar essa... Esse esquema. Peraí, me dá mais orbe. Aí, bicho. Vem pra cá. Acabou? Acabou. Vamos lá. Vamos pra esse lado e depois a gente vai pro outro. A escada simplesmente acaba? Não! Peraí, não deu certo esse pulo. Pula pra trás. Aí. É que ele desliza sozinho. Que estranho. Pelo que eu me lembre, ele só deslizava quando a gente apertava L1. Ah, tá. A gente vai subir aquele negócio. Vai colocar aqui pra mudar o negócio. Beleza. Vamos lá. Desce o elevador primeiro. É. Três andares mesmo esse lugar. Isso. Provavelmente vai aparecer algum inimigo. Nossa, tem mais vida aqui embaixo. Beleza. Até fiquei confuso qual... Qual que eu vou pegar. Aí, abriu aqui. Puxou esse daqui. Vai fechar ali em cima. O jogo está mostrando cada coisinha. Calma aí. Interage. Com quem está perto, interage. Ai, caramba. Cuidado. Nossa, o que eu estou atirando? Vamos aí. Cuidado pra não se matar. Ih, morri. Isso que eu falei. Cuidado pra não se matar, né? Esse cara... Esse cara não. Esse oponente, ele cai muito rápido. Aí. Se eu grudar numa animação aqui no... Dos caras, eu consigo escapar bem. Ali, aquele ali entrou na altura. Beleza. Ai, caramba. Aí, agora foi. Vou pegar a vida. Isso não vai dar. Beleza. Agora vai. Põe aqui e sobe. A essa altura também, eu acho que a gente já consegue os chifres, né? Pra aumentar a parada da flecha também. Só tem que localizar. Eu acho que só peguei um. Um ou dois. Não sei muito bem. Mas falta pouco. Ah, tá. Nossa. Entendi. Deixa eu só deixar esse aqui meio perto. Isso. Vambora. Se não aparecer ninguém, né? Vamos ver. Aí. Vai que tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Virou. E fechou. Ah, nem precisou desse negócio. Se bem que vai precisar, sim. Porque, de qualquer maneira, quando eu girar de novo aquele... Aquela alavanca do meio, vai abrir desse lado também. E daí, a gente vai ter esse problema. Bem, qual coisa eu volto pra pegar essa caixa? Que é de vida. Tem uma caixa de fúria ali do lado também, que eu já vou usar ela também. Vamos primeiro ver o que tem. Ah, um bicho ali. Faltou só dois mil. Aqui vai ser o mesmo esquema, hein? Se bem... Eu me lembro de ter alguma coisa... Eu tenho mana? Eu tenho mana. Me lembro de ter alguma coisa escondida nessa sala. Em específico. É, não sei. Ah, não. Por que eu interagi? Eita. Tá certo. Primeiro, eu viro a alavanca. Depois, faz o resto. Olha lá. Se eu não estivesse posicionando a pedra... Aquela mão ali já tinha escapado. Aquele braço, né? Virou. Fechou. Aí, agora a gente quebra a barriga dele. A gente tá chegando, né? Ele é um chafão. Cara, tem os dois tipos de baús aqui que eu vou poder pegar. Qualquer coisa eu volto. E ali o de fúria também. Eu acho que o de fúria eu vou pegar. Porque tem experiência. Aí, tem experiência imano. Até que não tinha fúria. Ah, será que é aqui? Não, aqui não dá pra passar. É, não tem nada. É, eu acho que eu não vou voltar pra esse lugar. Então, os baús vão ficar... Dessa maneira mesmo. Ok, a gente vai por um chafão. Kratos. Tanto feliz que você puder chegar em algum momento para nós. Você sabe, nós precisamos. Eu sento algum sangue ruim entre nós, Kratos. Oh, todas as lembranças... Eles são desagradáveis, realmente. Vamos ver... Quantos pecados você tem comido contra mim? Oh, é verdade. Você matou minha irmã, Athena. E o que mais? O que mais? Ah, você matou meu irmão, Poseidão. E eu não esqueci que você foi que você butchou minha bonita reina. Eu vou ver você sofrer como eu have sofrido. A sua alma é minha. Você merece o meu irmão. Ok. Cara, eu considero esse daqui o chefe mais difícil desse jogo, sem zoeira. Da outra vez que eu terminei no hard, eu demorei muito pra detonar ele. Então, isso aqui vai ser bem difícil. Tem que lembrar dos movimentos dele. O que eu posso defender ou o que eu não posso defender. Isso, aparentemente, eu posso defender. Usou bastante a flecha. E o cara é gigante, né? Bem, essa primeira parte eu devia ter desviado. Mas eu tenho que lembrar todos os movimentos dele. Esse daqui não dá tempo de desviar da segunda. Talvez eu tenha que defender. Ok, vou atuar prendendo. Ele vai fazer algum movimento. Aqui eu vou pular. Eu não posso defender. E aqui ele vai pra cima. Ok. Certo. Vambora, concentração. Então, você pode defender. Você pode defender. Não pode defender. Tchau, tchau. 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 Nossa, ainda bem que ele deu essa chance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, eu vou gastar um pouco da minha mana. Eu já tinha gastado sem querer. Vamos ver. Ia ser bom a gente trocar de arma, né? Só que eu não consigo, cara. Nossa. É, a finalização desse chefe faz parte, né? Essa arma. A finalização dele faz parte, é com essa arma. Então, tá certo ser assim. Caramba. Vamos lá, não tem jeito. Tem que ser com essa porcaria dessa arma. Eu não gosto muito dessa arma, eu gosto até mais da outra. Daquela que a gente vai pegar lá pra frente. Uma verde, que tem uns esqueminhas verdes. Acho ela da hora até. Essa daqui é legal, os esquemas da magia, né? Ele meio que sumona vários... Vários... Várias criaturas diferentes. Dependendo do nível da arma. Aí, já era. Esse trecho lembra muito o segundo jogo. Quando eu estava contando da guerra dos titãs contra os deuses. O Hades faz exatamente isso com um dos titãs. E aí, já era. Eu şehirão que se eu já tivesse aí, foi muito mais o que acharies que achże com esse arma. Tivemos o caminho. E aí, já era. E aí, legal. A gente pegou a alma dele, né? Igual ele fez lá com o Titã. Dá pra gente mergulhar aqui nesse riozinho demoníaco. Mas eu acho que a gente completou o objetivo desse vídeo, que foi destruir o Hades. Então eu aproveito para finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.